A tarde desta sexta-feira foi marcada por muitos acidentes na região metropolitana de Curitiba. Em São Luís do Purunão, uma pessoa ficou ferida. Foi entre um carro e um caminhão no quilômetro 124, na BR-277, região metropolitana de Curitiba. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, a pista sentido Curitiba precisou ser bloqueada. A vítima foi encaminhada de helicóptero ao hospital do trabalhador.